Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Week, eu sou o Luciano e estou com o Biong aqui da RedFox, que é a produtora do jogo online Back Desert Online, é um MMO. Biong, umas perguntas mais relativas à quantidade, como funciona o Back Desert Online. Ele é um jogo MMO, ele não é um jogo free-to-play, você adquire o jogo, não paga mensalidade. Pode falar um pouquinho pra gente como é que é o sistema dele, a história básica dele, como funciona o universo? Claro, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. O Black Desert, a gente acabou decidindo por adotar o formato buy-to-play. A gente analisou o mercado de outros países e percebeu que o movimento contra o pay-to-win era tão forte, inclusive muito no Brasil, que a gente adotou esse formato de compra por jogo sem mensalidades. Mesmo as atualizações que vão acontecer pra frente não são pagas, elas são gratuitas. Perfeito, então você já não precisa comprar expansões, as expansões quando saem. Saiu expansão, atualização, você vem pra dentro e já que é seu. O jogo, ele tem um visual gráfico muito mais bonito que os outros jogos e não é um jogo tão novo assim também. Um jogo que estava no mercado há um tempinho já. Como é que era a aceitação dele aqui no mercado nacional? Tinha uma quantidade relativa de jogadores, mesmo jogando em servidores estrangeiros e tudo mais. E como foi a aceitação no mercado nacional assim que vocês chegaram recentemente aqui, oficialmente no Brasil? Teve bastante procura? O pessoal começou a curtir bastante? Começou a aumentar a quantidade de jogadores brasileiros nos servidores? Bom, primeiramente, haviam sim muitos jogadores, principalmente no serviço americano. Mas como havia bloqueio de IP, nem todos os jogadores sabem como bular um IP, enfim. E haviam certas barreiras de idioma também pra jogar. Mas, indiferente da quantidade de jogadores de Black Desert lá fora, o que a Red Fox analisou pra trazer o Black Desert foi o jogo em si e também o mercado. Porque aqui no Brasil, faz um bom tempo que a gente não vê um MMORPG ser lançado. A gente está falando de FPS aí, fazendo sucesso, RTS, mas RPG fazia um bom tempo que não chegava aqui. E isso foi analisado na hora de trazer para o público brasileiro. Sim, a gente estava meio carente já de um MMORPG novo. Eu jogo um jogador de MMORPG das antigas, eu jogo uns 10, 15 anos já mais ou menos de MMORPG. Eu comecei com uns Pace Wind e tudo mais, que gastavam fortunas. Depois eu fui para o Paint Play, né, que é tipo World of Warcraft, que é realmente famoso e tudo mais. E quando eu vi que chegou o Black Desert, eu já fiquei já louco para jogar. Vai para os gráficos, né, que eu também gosto de jogos com gráficos bem bonitos e tudo mais. E como jogador, eu pergunto, como é que é... O estilo de jogo tem o PVP, tem o PVM, ele é focado muito para jogadores hardcore, para jogador casual. Porque o próprio World of Warcraft, como exemplo, ele era muito focado para jogador hardcore, com raids que duravam mais de 20 horas para conseguir finalizar. E agora que ele começou a trabalhar também com jogadores casuais, você já vem com essa ideia de contemplar não só os hardcore como os casuais, ou aqueles que gostam só focado no PVP, aquele que é focado só no PVM. Como é que é essa dinâmica do jogo? Bom, eu acredito que o Black Desert, ele seja um meio termo. Ele não é tão hardcore quanto o WoW, porque 20 horas de raid é complicado, né. Mas da mesma forma, ele não é casual. É só você ver a imensidade do... O mundo é aberto para começar, então você vê que o mundo é imenso e você tem várias coisas para fazer. Pescar, coletar, cozinhar, alquimia, leilão, comércio, enfim, existem muitas coisas. E conforme você vai descobrindo o conteúdo do jogo, você vai vendo que o universo dele é mais complexo do que parece. As suas ações dentro do jogo influenciam na conversa com os NPCs, no preço de compra e venda dos NPCs. Então assim, não tem nada de casual. São detalhes hardcore, mas que os casuais também podem gostar, porque você acaba tendo uma imersão melhor dentro do jogo. Porque a sua atitude vai acabar refletindo nas ações do seu jogo. Então assim, ele pega a parte do RPG tradicional, single player, e vocês inserirem isso no universo do multiplayer, tudo bem. Para deixar algo mais diferenciado. Porque você precisa ter algo diferenciado para poder atrair mais o público. E assim, aqui existe, você conhece e já sabe se existe algum clã mais forte, mais famoso aqui no Brasil. Tem clã mais famosa aqui no Brasil, já tem algum que vocês dão destaque, mais número de jogadores bem grande. Vocês trabalham com a comunidade, com os jogadores? Como é que está esse esquema aí com a comunidade? Bom, eu pessoalmente, eu não sei os nomes das comunidades e clãs grandes de Black Desert. Mas existem algumas, sim. A minha equipe de community managers, que são os gerentes de comunidade, eles realizam reuniões semanais com os próprios líderes de guild, algumas pessoas representantes da comunidade, de forma mensal. A gente coleta esse feedback e fala diretamente com a desenvolvedora. Tanto é que existem algumas modificações que foram feitas dentro do jogo, que surgiram, teve origem na comunidade. A gente coletou, enviou para a desenvolvedora e eles acataram a nossa sugestão, o que foi muito bom. Então, nós acreditamos que trabalhamos próximo da comunidade. Agora, eu não sei o que a comunidade deve pensar da gente, né? Assim, provavelmente se tem esse feedback, provavelmente eles devem curtir, sim. É, então é isso aí, gente. Eu falei com todos aqui da RedFox. O Black Desert Online já está disponível no Brasil. É um jogo muito legal. Apesar dos gráficos serem mega bonitos, ele não é tão pesado assim. Ele não é um jogo tão recente. Curtiu acompanhando a gente aqui na BGS10. Até a próxima, galera. Tchau! 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 Tchau!